Uma gigantesca fábrica abandonada, aqui em Gravataí. Esse lugar aqui foi indicado por um seguidor do canal. É um lugar bem grande, eu fiz a volta aí, é um lugar bem amplo, vários pavilhões. Segundo o que esse seguidor me disse, era a fábrica Sinteco. Aqui você já consegue ver os pavilhões. São vários pavilhões. Note, o passeio hoje vai ser legal. Aqui, ó. Aqui deveria ser a portaria, funcionar alguns setores aí. Vamos olhar ali dentro. Para você ter uma noção do que ficou para trás aqui nessa área. Esse lugar é assim, ó. Você vem pela Freeway. Antes de dobrar para 118, você ainda consegue enxergar da Freeway esse pavilhão. Bastante coisas aí, ó. Penduradas da estrutura metálica. Forro de gesso, caído. Banheiros. Agora o acesso para cá, nesse outro setor, somente ali pela frente. Vamos voltar aqui. Quis fazer a volta para você ter uma noção apenas aí da entrada. Ali ainda tem um cadeado, ó. Aparentemente com corrente nova. Só que a frente está aberta, a lateral ali. Que fica do lado de um shopping. Shopping gravata aí. Então toda a lateral está aberta. Então não tem nada fechado. Aqui banheiros, ó. Então aqui é o banheiro. Vandalizado. Arrancaram muitas coisas aí de dentro. Note só o que que é o vandalismo. Deixa um lugar abandonado. Os caras sentam-lhe a marreta mesmo, cara. Para tirar o que tem de valor. Parece uma reforma. E não é. Vamos então lá para os pavilhões. Ainda tem mais uma parte aqui ainda. Bem grande. Hoje eu estou com segurança aí. Meu filho. 21 anos. Vai fazer agora. Aí de dois entrando nesses lugares aí. Já fica mais tranquilo. Muito vandalizado, ó. Arrancaram tudo. A base da marreta. E só mais banheiros também. Então deveria ser portaria. E funcionando. Parte dos banheiros. Aí cadeado, mas tudo aberto, ó. Para que tentaram cortar, ó. O elo da corrente. Talvez até para levar o portão. Então quis mostrar aí. Só essa parte no início. Que seria a entrada aí da... Dessa fábrica. Tem pavilhão aqui. Aqui. Ali. Lá para trás tem... A parte que era o abastecimento de água. Com... Reservatório. Então vamos começando assim, ó. Pelos prédios que estão aqui na frente. E vamos indo. E depois no final vou fazer a volta pela lateral ali. Do shopping. Veja o estrago, né? Muito vandalizado. Se nota. Se nota. Se nota. Se nota. Em ruínas Lá em cima o telhado já desabou Vamos começar por essa parte aqui Aqui tem mais outra Outra parte ali Uma peça pequena Vamos começar por esse lado Que eu achei interessante Onde o telhado Desmoronou Veja Tudo em ruína Aqui Se nota muito cupim Madeira devorada de cupim Ele cedeu A altura dele é lá Aí apoiou aqui nessas janelas Aqui em pé de parque Se você conhece esse lugar aqui Sabe o que funcionava aqui Quiser deixar aí nos comentários Eu te agradeço Era uma fábrica Mas os detalhes Veja Veja Unidade Resinas Resinas Tá Aqui a única coisa que se aproveita aí é as telhas Parece cenário de guerra Parece cenário de guerra Sintec Sintecu 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 Produtos químicos A placa ali da Sintec Ali na parede Outra aqui Aqui deveria ser laboratório Pelo jeito que está aqui Laboratório de análise Sei lá o que Note aqui Vários canos E pelo jeito tudo de metal Tudo de metal E aí Quando é cano de metal Acontece Isso daqui O vandalismo Vem Que note aqui Acabam furtando Essas peças aí Canos O que tem assim de valor Aqui Ficou só o papel Porque Quadro elétrico Disjuntores e fios Já era Aqui tem escada Nessa lateral Então assim pessoal É uma fábrica grande É difícil de fazer vídeo De poucos minutos Então eu gosto de filmar Caminhando e mostrando Para você se sentir Aqui na aventura Como se você estivesse Aqui dentro Explorando o local Já Já fui aí Aqui ó Mais canos Tudo de metal Ali tem um E tudo arrebentado Aqui ó Aqui a luminária Ali tem Um motor De exaustor Até agora Ainda não levaram E suporte Para secagem De panos Sintec E mais canos Do laboratório Vamos Passar por aqui ó Parte do telhado E tesouras Acabou desmoronando Aqui é tudo Com parquê Acabou desmoronando Acabou desmoronando Aí pessoal Parece que estão Reformando Só que caiu Então Se você conhece aí O tempo que faz Que essa fábrica Está desse jeito Deixe aí nos comentários Aqui Não sei como Não levaram Essa caixa D'água Mil litros Só se está Rachada ali Acabei não Olhando Aqui é só Banheiro Aí da onde Nós passamos Basta 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 Vamos lá. Esses desenhos, cara, que eu acho legal. Esses caras são bons no desenho. Aqui, para você ter uma noção, ali é freeway. Está vendo? Tudo que está passando ali, é um pouco antes de dobrar à direita na RS-118. Ali é a câmera da concessionária de vigilância. E isso é freeway. O cara pode chegar nesse ponto assim, ó, de cupim devorar, que isso aqui caiu pelo cupim. Não tem outra explicação, tá? Isso aqui faz muito tempo que tá assim. Muito, muito tempo que tá desse jeito. Vamos fazer a volta agora aqui por baixo. Tem saída pra lá? Tá? Então, 29 de abril de 2005. Nossa visão, ser reconhecida através da nossa atitude, produtos e serviços, com a melhor organização e referência para o desenvolvimento do setor madeireiro. Então, aqui, 2005. 29 de abril de 2005, ainda estava ativa. Aqui é uma peça bem chamuscada de coisa queimada. Aqui é um quadro. Vamos virar esse quadro. Nossa missão, criar soluções integradas para o segmento de painéis e pisos de madeira, com foco no foco dos clientes, através de ideias e produtividade do ativo humano, gerando valor para a sociedade. 2005. Então, galera, 2005 tinha esses quadros aí, ó. Não tem mais nada. Então, talvez, nesse ano, um pouco depois aí, deva ter fechado. Aqui, ó, tem visão lá para o outro pavilhão. Aqui tem mais laboratório. E algo que eu vi ali, ó, acho que é um cofre. Um cofre. Arrancaram a porta na marra. Aqui tem umas fitas, ó. Cara, eu estou vendo só coisa de 2005 aqui nessa fábrica, ó. VHS Treinamento Sintec abriu de 2005. Ó. 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 Muitas fitas aí no chão, ó. Aqueles quadros lá, Nícolas. 2005, abril de 2005, as fitas de 2005. Capela 2. Capela 2. Capela 1. E mais canos aí, de metal. Ó. Forma de impregnação, mantas de aquecimento, papel alumínio, reator de vidro. Matéria-prima para PU, papel alumínio. Papel alumínio, fita adesiva, papel pardo, papel contact, caderno de registro. Então, assim, ó. Material de segurança. Então, tá aí, pessoal. Bastante coisas aí. Tá. Mais... Mais... Tchau, tchau. 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 Então tem mais um laboratório Isso daqui fica Na RS30 RS30 Acabei me esquecendo de falar pra vocês Então esse sentido ali Pra lá Chega na 118 Dobra à esquerda E sai na freeway Que fica nesse sentido aqui A freeway Aí mais um armário grande Acabou Desprendendo Gostei do desenho Achei legal Não sei nem o que é isso aqui Mas gostei Vamos ver se tem mais alguma coisa Pra cá Aí ó Roupas, sapatos Coisas aí que Trazem pra cá Aqui a lateral Onde passamos Acho que aqui é a escada A escada que Nós tivemos lá Parque E note tudo mofado Porque não tem Ventilação Note o chão Agora galera Vamos ali naquele pavilhão Não tem a outra parte Aqui ó De baixo Que filmei lá de cima Vamos só olhar ali Esses pavilhões aí É apenas Pouco né Não tem Muita coisa pra mostrar Agora aqui ó Veja só cara Linha de produção Talvez né Funcionava aí Tipo umas fossas Tipo umas fossas É onde filmamos ali de cima Vamos lá é interessante cara que eu tenho vim pra cá quem tem acompanhado o canal tem feito alguns vídeos em Novo Hamburgo sapucaia pra esses lados então antes de dobrar aqui da estrada eu tinha visto essas partes assim de janela que nem tá aqui ó porque a freeway é como você viu ali pertinho até marquei o lugar pra ver onde é que era antes de chegar e aí o seguidor aqui do canal acabou me indicando deixa eu ver aqui Fábio não vou falar o sobrenome dele pra não não falei com ele se podia falar Fábio valeu aí Fábio por indicar esse lugar eu tinha visto apenas as janelas né da freeway mas achei que era só um pavilhão alguma coisa pequena e você acabou me indicando e eu passei e eu passei tive a certeza realmente que era aqui vamos ver o que que é isso aqui que deveria ser que deveria ser olha aí ia falar entrada de luz mas não não tá com cara tudo dentro de um terreno só é difícil ter acesso ali pelo mato fechado lá pela frente depois vai ser melhor de acessar ou por aqui acho que aqui ó o microfone vai enganchando aí para que funcionava eu acho que entrada de luz é aqui é a entrada de luz transformadores bastante caturrito aí ó pinheiro lá dotado de caturrito aqui ó pode notar ó aqui é a entrada de luz ó as castanhas aí ó tudo que abastecia esse enorme prédio aí vários pavilhões a rs30 Então galera Se está gostando dessa aventura Te convido a se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal E provavelmente era Passava os cabos Talvez Transformadores Alguma coisa Para distribuir A rede elétrica Eu vim passando lá Eu acho que é um lagarto Aqui outro barulho Eu acho que é lagarto Para ir para baixo Passando só o rabo do bicho Caralho Olha só isso aqui O que será que era Que deveria ser Alguma estação De resíduos Alguma coisa Tem água Aqui tem mais E tem água Aqui a laje quebrou Aqui tem mais Alguma coisa Assim Para tratar Veja Se vai Vamos ali por dentro O incrível Que aqui do lado É um shopping Trilho grande Parece trilho de trem Que aqui tem mais Que aqui tem mais Aonde? Isso aqui é um pavilhão Bem extenso Várias polunas aí Note cara Várias polunas aí E aí Estão Várias polunas aí Amém. É praticamente quatro pavilhões, um ao lado do outro. Aqui eu acho que era onde encostava os caminhões para levar a carga, com certeza era, encosta de ré e onde eram carregados os caminhões. Aqui deveria ter mais, não está muito alto para ser, de repente até aqui também. Daquelas armas, né, de... Isso, é isso. Isso. Agora eu vou lá naquele outro pavilhão. Não consegui ouvir. Eles fazem isso naquela fábrica lá em Santa Catarina, também tinha. Aqui a parte da caixa d'água lá em cima. Aqui a parte do banheiro também, tudo vandalizado, ó. Vasos quebrados. E aí, galera, tem mais ali ainda, ó. Já vamos chegar ali. Faço sem corte os vídeos que daí você vai vendo a extensão realmente do lugar. E aí vira um cenário ótimo, né, para quem gosta de desenhar. Vamos chegar ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora esse aqui eu achei legal. Aqui está pegando o reflexo do sol e aí ficou tri. Uma vaca, né? Achei legal esse desenho aí. Gostei. Aqui tem mais um, só que o sol está batendo ali. Aqui tem uma escadinha. É só dois metros aqui, dá para ver o que tem aqui em cima. É só a laje mesmo. Agora vamos no próximo prédio ali. Pavilhão, é uma sala grande. Vamos ver o que tem ali. Tudo que nós já andamos, ali a entrada. Tchau. Tchau. Aqui tem outra sala grande. Desmoronada também aí o telhado. Aqui é outra sala de transformador. Se nota aí as castanhas. Aí onde ficava aí a parte de fio, distribuição. Vamos ver qual é o melhor acesso. Acho que é por aqui. Aqui tem outra parte do telhado. Acabou desmoronando. Aqui tem outra parte do telhado. Aqui uns quadrados também, não sei se usado para tanque, reservatório, o que que era. Bastante ruínas, o que tem de ferro aqui, tudo enferrujado. Aqui que é o Shopping, Shopping de gravata aí. Estacionamento ali, acabei deixando no estacionamento ali. Aqui, como é um lugar grande, não quis arriscar deixar a moto fora ou ficar mudando de lugar aqui dentro. Super barato. 3 reais e 50 centavos ali, 24 horas ali. Então, deixei a moto, tem câmera, fica mais protegido enquanto a gente faz essa aventura. É um labirinto agora aqui dentro, cara, do que tem de peças, ó. Vamos olhar aquela peça ali, daí a gente sai pela lateral. Tem que cuidar isso aqui, ó, tem muito poço, tá? E o cara não vê, acaba caindo. Olha aí, galera. Cara, é tanta coisa para mostrar, assim, que acaba faltando a voz. Já vai doer a garganta. Se for narrando tudo que está havendo. Alguém passou aqui de pé descalço e chegou a ficar a marca aí, ó, do pé. Deu uma escorregada aí. Aqui tem, ó, uma folha. Deixa eu ver se consegue ver alguma data. 10 de 8 de 99. Mas para aqueles quadros estarem lá de 2005... ... ... ... ... ... ... ... Pomba ali, Nicolas, ó. Ó, passou por cima de mim, né? Lá, cara, acabou caindo lá, tá machucada, ela consegue voar, Nicolas, melhor deixar assim se a gente vai acabar machucando, pegando ela, vai se bater mais ainda. Tem outra saída por aqui, ó, vamos por aqui, ó, melhor nem chegar ali naquela pombinha ali, porque vai acabar se batendo mais ainda e se machucando mais. Olha o estrago, cara. Aqui tem umas coisas com espuma, até o áudio muda. Dá até uma coisa no ouvido, ó, o som fica diferente. Não sei se o microfone aqui tá captando diferente o áudio. Alguma coisa eles faziam aqui, cara, de interessante pra ter essa forração aí. Não sei mesmo o que que tinha aqui. Motor? O que que ia ter aqui de motor? Nada, né? Alguma coisa... Alguma coisa de diferente eles faziam aqui. Tudo coberto com espuma, com tela. Teto, parede. Ali só uma saída pra cima. Cara, é uma espuma grossa, ó. Olha aqui. Dá mais ou menos uns 7, 8 centímetros, ó. De diâmetro. Ela larga, né? Tudo com tela, ó. Pelas telas de galinheiro. Interessante. Tá de máscara, né? Não quer mostrar o rosto. Mas tá bom, já tá aparecendo no vídeo. Vai perdendo medo. É que nem nadar, né? No rio, o cara vai... O cara vai na beirinha. Ou pular da ponte, assim, o cara... Fica em cima do corrimão. Aí, quando vê, pula. Cara, eu acho que a gente devia voltar por aquele canto lá, ó. Porque aqui, ó, é um quadrado. Nós não vamos conseguir passar aqui, eu acho. Ó. É umas coisas ali, ó. Uns quadrados eu mostrei no vídeo. Eu acho que eles passavam... Tipo uns tanques, alguma coisa. Vamos fazer a volta por ali, que é mais garantido. Por aqui, pessoal. Ó, vai ser mais fácil de acessar. Nessa outra parte aqui. Acessa essa outra parte. Ó. Os tanques ficam lá, ó. Mostramos aqui, já. Sim. É a parte que nós viemos. Aqui tem mais uma... Outra que é... Tipo uma oficina, um laboratório. Não sei. Cara, ia ser legal que quem trabalhou aqui, tivesse vendo o vídeo, né? Deixasse nos comentários, né? Cada setor, o que que funcionasse. O que que funcionava. Tá? Aí. Aí. É, mas alguma coisa eles faziam ali, porque olha aqui, é tipo um túnel. E aí vai para aqueles tanques, vamos por aqui ó, aqui é banheiro pelo jeito. Cara, não chegar perto dos marimbondo, eles não vão fazer nada se não tocar neles. Estão ali dentro do cano, não sei se você consegue ver. Então o marimbondo é assim ó, não mexeu, não fazem mal. Cara, aqui é tipo um reservatório, mas subir nessas escadas aí ó, é muito arriscado, eu não vou subir. Ainda mais de ferro. Pode ver que é rodeado de tanques ó. Aqui mais uma parte do telhado desmoronou. Ainda tem caixa d'água. E acabou criando vegetação ó. Uma floresta aí dentro da peça. Olha só. Aqui é onde a gente passou. Então imagine essa cena. completo abandono. E ao lado, um shopping. Aqui o shopping de gravata aí. Minha moto está ali no estacionamento. Como é um lugar muito grande, deixei ali. Então de um lado, um lugar bacana. E de outro, ruínas. Ruínas. Antiga fábrica Sinteco. Tchau. 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 Tem até uma exaustora ainda funcionando O pessoal não tirou Esse aqui deve ser cheio de túnel Essas partes redondas Aqui tem mais uma Agora vamos lá na parte onde Seria o abastecimento de água O que eu disse no início do vídeo Até tem tela É uma rua que dá acesso Shopping, mercado Só que tem partes ali que a tela está toda aberta Lá um avião Indo para o aeroporto ali de Porto Alegre E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem mais uma peça ali Que nós não entramos Vamos ali conferir Dá para ir por aqui Nicolas Ó Faço questão Pessoal Como falei ali no vídeo Faço questão de mostrar Sem cortes Para você ter uma noção Do espaço que é isso aqui Então não é só Casas pequenas Aqui ó Para você ter noção Isso daqui deveria ser Motores aí conectados Nesses canos Para circular aí Tanques talvez É o que eu estou chutando Tá Imagino que seja isso Ó Um produto que eles fabricavam Não sei O que que era Circulava por aí Aqui tem mais um tanque Ó Tá com água Aqui Registros Ó Túnel Aqui mais túnel Aqui dentro Também Deveria sair do motor ali Alguma coisa assim Ali para aquele tanque E distribuía para lá Vamos lá na estação De abastecimento de água Lá mais um avião Reflexo no sinalente Não consigo focar direito Lá Achei Mais um Mais um Ali pessoal Estação de tratamento Tratamento não né Seria uma Seria uma Reservatório de água Alguma coisa assim Porque Cano Tem um Uma caixa d'água grande Lá em cima Tivemos Aqui do lado Entramos por aqui Oberto E viemos por aqui Depois comecei o vídeo Lá na faixa Onde seria a portaria Aqui ó Vou dar um zoom Para você ver Ali é Freeway Porto Alegre Canoas Guaíba Guaíba E a direita Lá Alvorada Via Mão Gravataí Novo Hamburgo Quando dá o zoom Aqui desfoca a imagem Então ali Poucos metros Da entrada Da RS118 Freeway Aqui seria Abastecimento Abastecimento de água Ali a caixa d'água Subida Descida Aqui tem os reservatórios Eu não sei o que é Se é realmente Reservatório Tem dois Tem água Ali dentro Só que Dá um reflexo Aqui Não sei se você Vai conseguir ver Ali tem mais um Aqui ó Então provavelmente A esquerda Subida E aqui na direita A descida E aí Distribuía Para Toda essa fábrica Deveria ter motores Alguma coisa assim Aqui esqueceram Canivete Subida do cano Para a caixa Alguém esteve aí Aí não sei se era Reservatório O que que tinha aí dentro Não faço ideia Que dá acesso lá Para a caixa d'água Não vou subir Porque olha aí A escada Tá bamba E depois a outra lá Só para chegar e filmar Uma caixa d'água Não vou arriscar São vários tanques E são fundos Isso daqui Não tem porque Não tem por que eu caminhar em cima Só para mostrar um quadrado Com buraco Tá Então Aparentemente é só esse vão aqui Só esse vão O dedo no lado Já não é Aqui ó Subida do cano E aqui Acredito que é a descida Para a caixa d'água Exatamente Vem mais largo Para dar mais pressão Também O dedo no lado Vamos entrar pelo pavilhão Cara Eu não contei Quantos pavilhão tem Eu perdi a conta O cara Começa a filmar Chegou a contar Nicolas Chegou-se O cara Diz Deu Chegou-se Eu discordo com essa frase aí Beleza da vida não está nada No fato de ser breve Ninguém quer viver pouco Concorda comigo aí? Não concorda? Cara, tem outra coisa ali também O chaminé alto Cara, não termina mais Isso que a gente Nem filmou aquela outra coisa Parece uma caixa d'água Aqui eu acho que a entrada é só Por esse outro lado Tem o chaminé de uma churrasqueira Cara, eu acho que aqui era alguma coisa Para eles fazerem aí uma festinha Alguma coisa Acabou incendiado, ó Barulho de carro Barulho de carro Tudo da freeway Que você está ouvindo Isso aqui acabou pegando fogo Barulho de carro Cara, derreteu até os vidros Isso aqui é tudo vidro derretido Do fogo Isso aqui eu estou achando Que era um salãozinho de festa Para a galera que trabalhava Aí na fábrica Churrasco de Final de semana Sexta-feira à noite E aqui Tem outra casa Que eu acho que é do mesmo terreno Da mesma propriedade Tinha visto pelo final da rua ali E aí E aí Aqui uma armação Não sei o que é isso Cara, aqui tem uma cerca Acho que não é não Uma cerca ali Não sei se é da mesma empresa E ficou um quadrado Aí Não sei se aqui pertence a essa mesma fábrica Acho que sim Tá tudo interligado Acho que é da mesma fábrica É, eu acho que é assim Área de triagem de materiais Mais algum setor aí Da fábrica E aí Não sei o que é Tambores, metal, tambores para uso. Vamos lá. Mais repartições ali. É um pouco dessas daqui e os pavilhões eu enxerguei passando na freeway. Só que tem muito mato ali na beira da faixa da freeway e aí é difícil de realmente enxergar. Só um pouco assim das armação e aí a gente vem aí a 90, 100. Fica complicado de enxergar. Note. Cara, deve ser... Aqui não tem como atravessar para a freeway, tá? Então mato aí, ó. Mas eu vou chutar 50 metros aí, 100 metros, nem isso, da freeway. Isso aqui cortaram não faz muito tempo não, hein? Cara, isso daqui é só tanque, cara. Olha ali, ó. A estação, ó. A estação de tratamento, ó. Aqui acho que vinha todo o esgoto, ó. Lá tem muitos canos, túneis, que era usado ali a água deles, né? Da fábrica e aqui, provavelmente, a estação de tratamento. Aí em cima os tanques. Então não vou subir ali. Tem muito poço aqui na volta. Não sei se vai ser fácil de subir. Vamos ver por aqui. Fecho. Acredito que aí era onde era tratado, né? Toda a água da indústria. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, se inscreva. Compartilhe o vídeo. Deixe aquele like. E valeu, gurizada. Até a próxima.